As meninas do time de handball tem talento, são unidas, atuam em equipe e por isso sempre conquistam bons resultados nas competições. Os Jogos Escolares de Minas Gerais foram classificadas na etapa micro-regional e agora vão disputar a próxima fase. Com a medalha nas mãos, elas sabem que o próximo desafio não será fácil, mas estão confiantes e acreditam que é possível vencer. Fácil nunca é, porque nenhum time é bobo, nenhum time é fraco, mas só que a cada etapa que a gente passa, a cada etapa que a gente chega, a vontade de ir mais longe é maior. Então assim, a gente tem o medo, lógico, porque você não sabe como que vai ser, como vão ser os times que a gente vai pegar, mas só que a vontade de ganhar é muito maior. Então a gente acaba lutando e treinando cada vez mais para conseguir passar todas as fases. Ah, é muito grande, porque você treina todo dia, você todo dia indo lá três horas de treino e daí quando vê você ganha um campeonato assim tão forte, que é disputado por muita gente e poucos que conseguem chegar a essa etapa, é muito emocionante. É, a gente tem que se organizar, porque agora a escola começa a apertar mais, só que tem muito incentivo da escola, então a gente organiza tudo para conseguir jogar, que a gente adora fazer isso, estudar e dá tudo certo. No ano passado, as meninas foram desclassificadas na etapa estadual, que reúne equipes fortes de todo o estado de Minas Gerais. O professor Michael acredita que a experiência adquirida vai fazer a diferença dos próximos jogos. O ano passado, nós chegamos na estadual, não foi fácil ganhar a regional, pegamos um time muito forte de Varginha, conseguimos trazer o título da regional, chegamos na estadual, ficamos em quinto de Minas Gerais, inteiro de 740 municípios participando desses jogos, ficamos em quinto, não é fácil, as meninas eram mais novas, adquirimos experiência e hoje vamos tentar ser campeão e chegar na estadual, que dá a vaga para a Olimpíada Brasileira, que vai ser em Natal, que esse é o sonho de todas as escolas, estar chegando nesse campeonato, nessa fase. Os times masculinos de handball do Colégio Junqueira não conseguiram a classificação, mas foram medalha de prata na etapa micro-regional. Para os professores, essa já é uma ótima conquista. A gente foi com o time desfocado lá, um colega nosso machucou e tal, teve que fazer uma cirurgia, mas isso foi antes. Aí a gente foi com o time desfocado para lá. Até que o professor apoiou, porque a gente jogou com o que a gente tinha, o time estava com essa pessoa que entrou no lugar lá, cumpriu bem o papel dela na substituição e a gente chegou até aqui bem longe. Pegamos um time muito forte, não era fácil, certos, a gente achava que era fácil, mas com o time completo nosso a gente dava conta. Mas aí, quando os exercícios falam, é que até que a gente chegou muito longe. A disciplina em si do handball, a gente aprende muito, incentiva, professor e time, está tudo certo com o handball. Além das conquistas e títulos, os praticantes de handball reconhecem na prática os benefícios do esporte, afinal, vencer não é sempre o principal objetivo. A ideia é proporcionar aos adolescentes aprendizados para toda a vida. Bom, o handball, como você disse, eu faço desde pequena e ele me ensinou várias coisas, tipo, ter disciplina, você sempre ajudar seus amigos, porque é um esporte coletivo, então você não pode pensar em individual, você tem que treinar pensando no time, não só no seu bem próprio. E me ensinou a ter determinação, a ir atrás dos meus objetivos, querer que nada é fácil, só que quando você faz com vontade, quando você se dedica, você consegue. Para mim, se for ver, é experiência, porque a gente viaja demais, viaja sozinho, você aprende muito a ser cada vez mais independente, praticar um esporte, porque enquanto a gente está lá treinando, a gente podia estar na rua, é aquele negócio, cabeça desocupada, pensamento ruim, então quando a gente está treinando, mantém o físico, mantém a cabeça boa, tudo um pouco, e também a gente aprende a lidar uma pessoa com a outra, espírito esportivo, é uma segunda família, o handball é mesmo, porque no momento que você está ruim, tem as meninas, a viagem para a gente parecer a cabeça, tudo um pouco. Desde que iniciou os trabalhos na área educacional, o Colégio Junqueira sempre estimulou a prática do esporte. Os atletas de handball começaram ainda pequenos, e os resultados desse investimento na infância se refletem nas conquistas de hoje. O handball na escola começou há muito tempo, e até essas meninas que estão dando a entrevista, elas foram escolhidas por conta disso, são as quatro que iniciaram o handball na escola junto com o Michael. Então elas eram muito pequenininhas, e sonhavam com isso. E nós vimos nesse sonho uma oportunidade da escola investir no esporte, e a gente vem investindo já há quase 10 anos. O esporte em si é longo prazo, o Colégio Junqueira já vem com esse trabalho há muito tempo, com o handball, e já vem participando de vários campeonatos, e tentando rodar o time para chegar nesse resultado que chegou hoje. Então, eu fico muito feliz, nós estamos há três anos já, fomos campeão da micro-regional, as meninas com módulo 1, agora, no ano passado, fomos campeão da micro-regional módulo 2, e esse ano também. E eu fico feliz que isso deu o fruto de um trabalho, né, que o Colégio Junqueira aí deu pra gente, né, pra gente estar fazendo esse trabalho, né, de iniciação, deu oportunidade, e agora nós estamos colhendo o fruto aí, né. O esporte é a persistência e a determinação das meninas, porque a gente viajava e elas jogavam e não ganhavam nada, mas nunca elas desistiram, a gente nunca viu nelas o desânimo e a vontade, não, eu vou parar, não, nós vamos treinar, nós vamos treinar mais, nós vamos treinar forte, e o Michael também sempre firme com elas, e a gente foi conquistando, passo a passo, a cada ano a conquista delas melhoram, o ano passado os meninos viajaram pra micro-regional, e eu percebi que com o sucesso delas, eles se dedicaram mais esse ano, e também conseguiram chegar na prata, eu tenho certeza que se eles continuarem assim, o ano que vem a gente vai com dois times. Ao contrário do que muitos pensam, o rende bom não atrapalha o rendimento escolar desses adolescentes. Através do esporte, eles aprendem a ter disciplina, responsabilidade e senso de organização. Que nem eu falo pra eles, né, não é fácil, né, estudar e treinar, porque os treinos são muito fortes, né, duas, três horas de treinos, né, tem que tirar, né, mas só que se organizar os horários, né, que nem chega um adolescente, que nem muitas vezes, né, que acontece, né, o pai vem e reclama e chama, não tá dando tempo do meu filho estudar, então o que eu posso fazer? Eu falei, organiza o horário. Organizar o horário é tudo. Se você organizar o horário, que nem o filho chega depois da escola, depois do almoço, ele vai dormir, dorme a tarde inteira, é claro que não vai dar tempo dele estudar, né. Então se organizar o horário, ter uma disciplina no horário, entendeu, vai conseguir estudar, vai conseguir ficar, ser um bom aluno, né, na escola e ser um bom atleta, porque tem disciplina. O esporte, ele ensina disciplina e compromisso. E eu acho que hoje a juventude carece de compromisso. Os pais hoje dão tudo pras crianças, a gente ouve muito isso. Ah, eu dou tudo pra ele, ele não me retorna em nada. E o que eu vejo que o esporte ajuda nelas é esse compromisso e essa determinação, elas têm que dar conta do esporte e tem que dar conta da escola. Porque a gente cobra deles a responsabilidade, não nota e resultado. A nota e resultado, como os títulos, são consequência. São consequência do trabalho. E elas, os atletas, todos vão bem na escola. A gente tem sempre um horário, planejamento de estudo, pra conciliar os dois. Os alunos concordam com a opinião dos professores. Através do Rente Bom, todos aprenderam a conciliar horários, obtendo sucesso no esporte e na escola. Me incentivou muito e, ao passar do tempo, a escola mesmo ficando difícil, a gente consegue organizar e fazer os dois. Você tem que dedicar, você tem que... Não pode ter preguiça, você tem que ir atrás, mas você consegue, com certeza. É uma coisa que não atrapalha se você conseguir conciliar. Você tem que organizar seus horários, mas, mesmo assim, você dá conta de fazer os dois. Você, assim, acaba se sentindo mais disposto. Porque você praticando o esporte, você tá mexendo com o teu físico e mental. Agora, você fica muito parado, fica cansado, na hora você não tem disposição, cedo você acorda mais disposto, porque você tá bem com o teu físico. Então, você acaba tendo bem também, porque eles incentivam a gente demais. Então, você acaba tendo esse incentivo, você sai muito bem na escola, você sai muito bem nos jogos, graças a Deus a gente tem essas vitórias todas. E também tem essas conquistas na escola mesmo, que se Deus quiser, a gente vai levar isso pra frente. A equipe feminina de handball do Colégio Junqueira retorna às quadras no final de junho, na cidade de Pouso Alegre. Boa sorte a elas na etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Continue treinando e continue brilhando, porque vocês fizeram por merecer estarem aí.